Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Se divertiram da última aula para essa? Nessa aula, nós vamos ter algumas coisas bem interessantes. Eu acho que vocês vão gostar muito do que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar a unidade 7. Se a escolha é difícil, leia a sinopse. Nós vamos trabalhar as páginas 38 e 39. O que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje? Nós vamos trabalhar o que é a sinopse. Nós vamos tentar entender o que é a sinopse. Ler a sinopse da página 38, de Scooby-Doo. Cadê a minha múmia? Isso você vai fazer em casa. Fazer os exercícios juntos do entender o texto. Ou seja, aqui nós vamos trabalhar juntos. Ou seja, esse exercício vai estar pronto quando nós terminarmos a aula. Fazer a tarefa da página 44 e 45, os exercícios 1 e 4. Depois, tirar dúvidas, corrigir as atividades e tarefas com o seu professor pelo aplicativo. Ao que você gosta de assistir? Olha quantas ideias bacanas, né? Ao filme Mulher Maravilha? A novela As Aventuras de Poliana? A série The Mandalorian? Ao filme Batman? Ao filme Guardiões da Galáxia? Olha quantas opções bacanas! Ao que você gosta de assistir? Imagine que você assistiu ao filme da Mulher Maravilha. Como você contaria para o seu amigo sobre o filme sem contar as partes principais? Como que você faria isso? Olha só que interessante! Só pela imagem, né? Dá um impacto. Como que você faria para contar? Ele não viu, ele não sabe do que se trata. Mas você não pode contar o final, porque senão perde a graça. Sinopse. Nós devemos contar a sinopse do filme. Mas o que é uma sinopse? Hum, professor, eu tenho que aprender sobre isso para poder contar o filme para o meu colega sem contar as partes principais? Exato! Sinopse é resumir o filme sem contar os detalhes, as partes principais e, principalmente, sem contar o final. Na sinopse, não pode ter spoiler. Você já ouviu essa palavrinha? Então, vamos lá! O verbo to spoil vem do inglês e significa estragar. Quando usado como substantivo, significa estraga prazer, que é uma pessoa que conta o final do filme ou de uma série antes de você ter assistido-lhes, a eles. Então, olha só! Eu quero falar sobre ela, sobre os poderes, sobre como se desenvolve a história, né? Como que eu faço isso sem estragar a história para o colega, para ele ficar curioso, para ele ter vontade de ler ou de ver o filme? Antigamente, as sinopses ficavam atrás das capas das fitas VHS de filmes e dos DVDs. Isso faz tempo, hein, gente? VHS é do meu tempo. Então, ó, vim aqui atrás, né? O resuminho da história. Olha que interessante. E hoje? Olha como que você faria. Eu leria, eu iria na locadora, leria essa parte de trás. Ah, esse aqui eu gostei. Ah, esse aqui eu não gostei, não. Nossa, esse aqui eu fiquei curiosa para saber. Tá? Atualmente, as sinopses estão atrás das capas de Blu-ray e também na Netflix. Aqui eu tenho, ó, o Blu-ray do Harry Potter e atrás, olha só, tem aqui a sinopse. Quando você lê a sinopse, você se interessa por aquela história ou não? Isso pode te dar vontade de ver o filme, tá? Olha só o destaque. E na Netflix, professora, onde está a sinopse? Então, aqui, ó, nós escolhemos aqui, ó, Patrulha Canina, olha aqui, onde está a sinopse? Esse pedacinho aqui, fala um pedacinho da história para te deixar com mais vontade de assistir ou com aquele gostinho de quero mais, aí eu gostei, eu quero ver. Na Netflix, onde está a sinopse? Olha aqui, O Chefinho de Volta aos Negócios, olha aqui, novamente a sinopse, tá bom? Se a escolha é difícil, leia a sinopse. Você gosta de ver filmes no cinema ou em casa? O número de filmes lançados todos os meses é grande e isso costuma deixar as pessoas em dúvida sobre qual deles escolher. Isso já aconteceu com você? Então, como que você faz quando você vai fazer essa escolha? Por exemplo, numa plataforma como a Netflix, como você faria? Se você não conhece a história, você vai tentar ler aquela sinopse. Se ninguém te indicou, você vai tentar ler e é através dessa leitura dessa sinopse que vai o quê? Facilitar o seu serviço. Para facilitar essa escolha, jornais, revistas e blogs publicam textos que apresentam o resumo dos filmes. Esses textos são conhecidos como sinopses e também são escritos para divulgar o lançamento de livros, DVDs, programas de TV, exposições e espetáculos artísticos. Então, todas essas atividades, elas também são feitas, são realizadas sinopses a respeito delas. E isso deixa o público com vontade de assistir aquela peça teatral, de assistir aquele filme, mesmo um jogo novo. As pessoas colocam sinopses sobre o que é o jogo, o que ele traz, qual é a história. Lógico que não entrega o final, mas vai falando para você quais são as atividades, as missões daquele jogo. Tudo isso te dá vontade de jogar, não é assim? Você se lembra das aulas em que seu professor ensinou como resumir um texto? A sinopse é um resumo. Olha lá, o que é sinopse? Textos que apresentam o resumo dos filmes. Então, a sinopse é um resumo, tá? Você pode grifar aí na sua postila, por favor. Para que serve a sinopse? Vamos procurar? Para facilitar essa escolha, para divulgar o lançamento de livros, DVDs, programas de TV, exposições e espetáculos artísticos. Vamos para um bate-papo agora em família, tá? Também pode ser feita uma conversa com o seu colega pelo WhatsApp também. Bem, de que maneira você costuma escolher filmes? Já escolheu algum depois de ler a sinopse? Fale sobre isso. Se você costuma escolhê-los de outra maneira, conte como é. Por exemplo, aqui você pode dizer que é por indicação de alguém. Alguém te indicou e você quis saber como que era aquela história. 3. Você percebeu que seu caderno contém sinopses bem curtas sobre livros? A professora tem isso no nosso caderno impresso, na nossa postila? Tem, gente. Aonde que tem isso? Em que sessão elas aparecem? Sempre no final de cada unidade de estudo, ou seja, sempre no final de cada capítulo. Como, por exemplo, na página 47, né? Que tem ali Vale a Pena Ler, né? Vamos ler juntos. Vamos conhecer a sinopse do filme que tem Scooby-Doo como personagem. Um dos meus personagens preferidos, né? Um dos mais medrosos, junto com seu amigo Salsicha. Scooby-Doo, cadê a minha múmia? Sinopse. Scooby-Doo e seu grupo estão a caminho do Egito para desvendar mistérios incríveis. Lá vão encontrar Velma, que estará presente à cerimônia de reabertura da esfinge. Uma misteriosa criatura com a cabeça de um faraó e o corpo de um leão. Irão se deparar com algo terrível. A esperta superdetetive acaba descobrindo uma tumba antiga e um lindo colar pertencente à rainha Cleópatra. Como Scooby-Doo e Mistérios S.A. enfrentam qualquer situação difícil, não temem a maldição do faraó, escrita na tumba. O Nilo vai se tornar deserto e todos que aqui entrarem, tornar-se-ão pedra. Então, entram nela e encontram algo aterrorizante, um amaldiçoado exército de mortos-vivos. Você vai se arrepiar com a mais eletrizante e espetacular das aventuras já vividas por Scooby-Doo e sua gangue. Olha aqui o vocabulário, falando do que é gangue, do que é eletrizante, nilo, quem foi Cleópatra, deparar, sinopse. Lembra que o vocabulário a gente tem que estar sempre dando uma olhadinha, que isso aqui te ajuda? Olha que interessante agora. Nós estamos falando aqui, ó. Qual é o título? Scooby-Doo. Cadê a minha múmia? Olha lá. Vamos fazer o quê? Nós estamos grifando as partes mais importantes. Scooby-Doo e seu grupo estão a caminho do Egito para desvendar mistérios incríveis. Então, isso é uma parte importante. Qual é a segunda parte importante? Olha lá. Lá vão encontrar Velma, que estará presente à cerimônia de reabertura da esfinge. Uma misteriosa criatura com cabeça de faraó e o corpo de um leão. Irão se deparar com algo terrível. A espera, a esperta superdetetive, acaba descobrindo uma tumba antiga e um lindo colar pertencente à rainha Cleópatra. Olha que interessante. Vocês percebem que toda essa parte, que ele está sendo aqui, ó, grifado, ele está mostrando, parte a parte, quais são os itens interessantes. Percebam que o texto não é longo? Não fiz um texto longo. Por que a sinopse não é longa, professora? Porque senão você perde a vontade. Você começa a ler muito comprido, você perde a vontade de ler, tá bom? O que eu acho interessante aqui, que se você observar, é um texto pequeno, cita alguns itens do que tem aqui no filme, mas ele não disse o que acontece. Ele disse que eles encontram, mas ele não disse o que acontece depois. E aí? Qual é o assunto do filme Scooby-Doo? Cadê a minha múmia? Olha lá. Grifadinho aqui, ó. Scooby-Doo e seu grupo acabam descobrindo uma tumba antiga, um lindo colar pertencente à rainha Cleópatra. Então entram nela e encontram algo aterrorizante, um amaldiçoado exército de mortos-vivos. Então essa seria a primeira resposta. O encontro de mortos-vivos na tumba da rainha Cleópatra por Scooby-Doo e seu grupo. Pergunta 2. Scooby-Doo e sua turma não esperavam viver dois acontecimentos. Quais são eles? Olha lá. Descobrir a tumba da rainha Cleópatra e um lindo colar. E encontrar na tumba um exército de mortos. Eles não esperavam isso. 3. Observe o final da sinopse. Você vai se arrepiar com a mais elitrizante e espetacular das aventuras já vividas por Scooby-Doo e sua gangue. A quem o autor se refere? Com quem ele está falando? Então quem escreveu a sinopse está falando para alguém. Olha lá. Grifadinho aqui. Ele se dirige ao leitor. Ou seja, a você. Olha aqui. Você vai se arrepiar. Tá bom? Então, novamente, observe o final da sinopse. Então no finalzinho, ele fala aqui. Você vai se arrepiar com a mais elitrizante e espetacular das aventuras já vividas por Scooby-Doo e sua gangue. Qual sua intenção ao fazer isso? Por que ele jogou essa frase no final? Você vai se arrepiar com a mais elitrizante. Quando você lê esse tipo de coisa, qual é a intenção dele? A sua intenção é convidar o leitor para assistir o filme. Ou seja, ele te instiga a fazer isso. Releia o texto e destaque trechos que procuram convencer o leitor de que a aventura narrada no filme é emocionante. E, portanto, vale a pena assistir. Olha aqui. Desvendar mistérios incríveis. Quem que não gosta de um bom mistério? Olha aqui embaixo. Irão se deparar com algo terrível? Como Scooby-Doo e a Mistérios S.A. enfrentam qualquer situação difícil, não temem a maldição do faraó? Depois, encontram algo aterrorizante? E a última parte. Você vai se arrepiar com a mais elitrizante e espetacular das aventuras. Olha quantas palavras, quantas expressões inseridas no texto, justamente para que você fique com vontade de ler. Tá bom? O autor da sinopse deixa claro que gostou do filme. Quem escreveu isso daqui gostou do filme. Na última frase, encontre ao menos um adjetivo que revele isso. Ou seja, aqui no finalzinho. Onde será que está? Olha aqui. Você vai se arrepiar com a mais eletrizante e espetacular. Olha como ele se refere ao filme. Seis. A sinopse que você leu não narra todo o conteúdo da obra. Você sabe explicar por quê? Qual é a intenção da sinopse? É te dar toda a história? Ou é te dar um pedacinho da história e deixar você com gostinho de quero mais? Então, para manter a curiosidade do leitor para assistir ao filme. Sem spoiler. Tá bom? Quer dizer, sem contar o final do filme. Hora da tarefa. Hora da tarefa. Página 44 e 45. Exercícios 1 e 2. Gente, prestem atenção aqui para mim, por favor. Nas páginas 44 e 45. Nós vamos trabalhar apenas os exercícios 1 e 2. Então, por favor. Prestem bem atenção nessas coisas. Porque às vezes vocês voltam e ficam assim. Professora, é para fazer o exercício 3 e 4 da outra página? A gente já está pausando com vocês aqui, dando um tempo para explicar. Foram algumas queixas que vocês nos fizeram e que os professores também pediram para que nós batêssemos um pouquinho mais. Por quê, gente? Porque vocês não estão guardando, não estão revendo a videoaula para vocês marcarem aqui aonde que é a tarefa. Então, páginas 44 e 45, apenas o exercício 1 e 2. Tá ok? Agora aqui. Página 44. O livro conta a história de uma menina que fica imóvel quando ouve palavra nova. Olha aqui uma foto do nosso livro aqui da onde foi tirado. Olha o cabelinho da menina todo espichadinho. Por que será que faz assim, né? Sempre que ouve palavra nova, pequenininha fica imóvel como se brincasse de estátua. Certo dia, escutou pela primeira vez, aliás, e parou petrificada bem em frente a uma loja de brinquedos. Para você quiser saber o significado de petrificada, olha aqui o nosso recurso, o nosso vocabulário, tá bom? Depois ouviu fracassado. E não é que não moveu um músculo dentro do ônibus? O livro acompanha as descobertas da garota ao mesmo tempo que desvendamos a vida de pequenininha. Então, é a nossa vez de ficarmos imóveis com as revelações. Te deu vontade de ler o livro? Lembrando, ó, petrificada, desvendamos, revelações. E aqui nós temos, ó, petrificada, desvendamos e revelações, tá? Está disponível aqui, tem o endereço eletrônico e quando ele foi acessado, tá bom? A poesia da primeira vez. Aí tem o nome da autora, tá? Sheila Maria Rezende. E tem o editora e tem a indicação. A partir de quantos anos? A partir de sete anos, tá? Então, às vezes, não é tão interessante para uma criança menor, tá? Então, essa indicação é interessante também, que aqui aparece para a gente. Numa sinopse, muitas vezes aparece isso. Classificação indicativa do filme. A partir de 14 anos, 16 anos, filmes com cenas de muita violência costumam ser indicados acima de 18 anos, não é assim? Então, a classificação indicativa, por exemplo, infantil, né? A partir de 3 anos, a partir de 5 anos. Nos livros, nós também temos isso, tá? A indicação da idade. Isso é muito interessante para vocês estarem observando. E aqui eu tenho algumas perguntas, tá certo? De que assunto essa sinopse trata? Eu vou ter que ler aqui novamente, tá? Para poder estar falando qual é o assunto de que se trata a minha sinopse. Na letra B. A ilustração que aparece na capa do livro está de acordo com o conteúdo da história apresentado na sinopse? Justifique. Lembra que eu falei? Olha o cabelinho dela todo espetadinho. Esse cabelinho todo espetadinho, será que tem a ver com essa mania dela de ficar como estátua? O que vocês acham? Será que até o cabelo dela fica paralisado? Pode ser, né? Aqui no número 2. Releia a sinopse apresentada na atividade anterior. Ou seja, não tenha preguiça de ler de novo, tá? Letra A. Copie o trecho em que o autor se dirige ao leitor. Professor, ele se dirige a mim? Sim, ele se dirige a você. Em que parte dessa sinopse que ele se dirige a você? Lembra das palavrinhas que se referem ao leitor? Tá bom? Na letra B. O autor da sinopse acha que vale a pena ler o livro? Justifique. O que vocês acham? Depois que você já leu duas, três vezes aqui comigo, o que você achou? Você acha que ele está dando a entender que o livro é interessante? Que o livro vale a pena você ler? Em que parte você acha que ele diz isso? Justifica pra mim, tá? Justifica pra mim como que seria isso. Por favor, justificar não é dizer porque sim e porque não. Coloca, vocês estão no quarto ano, coloca o seu pensamento numa frase bem elaborada, tá bom? Agora aqui, ó, na letra C. Para que servem os dados que aparecem destacados depois do último parágrafo? Pra que você acha que eles servem? Pensa. Pensou? Então, esse eu não vou falar, eu vou deixar vocês pensarem, tá bom? Qualquer dúvida você tire com o seu professor pelo aplicativo, tá? Não fica com a dúvida, gente. Pergunta. Tá? É pra isso que o professor criou o grupo. Pra isso que o professor está ali, ó, pronto pra interagir com você. Tá bom? Então, pai, mãe, às vezes no grupo não dá pra interagir, não tem problema. Interage no particular do professor, tá? É melhor você perguntar e tirar a dúvida da cabeça do que você não perguntar e ficar com aquela dúvida e não conseguir responder. Tá bom? A intenção é sempre a melhor. Tá ok? Então, aqui, ó. Vou parar pra falar um pouquinho sobre isso. Olha só. Caprichem nas fotos das atividades, assim como vocês capricham nas selfies. Selfie vocês tiram aí, 10, 20 fotos e escolhem a melhor. Não, essa aqui eu fiquei com a boca aberta, essa aqui o olho não ficou legal, aqui a roupa não tá direito. Aí ficou uma sombra no meu rosto, não é assim? Aí vocês tiram fotos nas suas selfies lindas, porque vocês são lindos e maravilhosos, com filtro, sem filtro, não sei o quê. Gente, quando vocês forem mandar pro professor, tira o filtro. Eu recebi algumas com filtro vermelho, ou seja, a professora não conseguiu enxergar direito, tá bom? Então, tira o filtro pra você poder mandar essa foto pro professor. E, por exemplo, quando a gente fala capricha na foto, não é pra você tirar ela cheia de efeitosinhos. Não, não precisa disso. Mas precisa que você focalize a sua atividade, tá? Mantenha o foco na parte em que você escreveu a resposta. Qual é o exercício que você quer mostrar? Tem a folha de caderno inteira, mas eu quero mostrar, professora. Eu tô mostrando o exercício 3. O exercício 3, você tá lá no meio do caderno, você tira a foto do caderno todo, da folha do caderno todo. O que que acontece? Dificulta pro professor enxergar e pra poder facilitar a correção, tá bom? Pensa nisso, com carinho, tá bom? A nossa rotina de hoje, olha só. Sobre o que nós falamos? Nós falamos sobre o que é sinopse. Nós fizemos a leitura da sinopse da página 38, Scooby-Doo, Cadê a Minha Múmia? Nós fizemos exercícios juntos do Entender o Texto, ou seja, essa parte já está pronta, tá? Então, não é muita tarefa. Vocês vão fazer a tarefa da página 44 e 45 apenas os exercícios o quê, gente? Exercício 1 e 2. Pra tirar dúvida, pra corrigir as atividades e tarefas com o seu professor no aplicativo. Inclusive, pra falar com o professor sobre coisas que podem ser melhoradas, pra nós aqui na nossa videoaula, coisas que podem ser melhoradas no grupo, tá? Conversa com o seu professor, é um canal aberto pra isso, tá certo? Muitas vezes o professor faz mudanças na maneira dele de dar aula, recebendo de vocês esse feedback, essa devolutiva de como está sendo a aula. Tá bom assim? Não, olha, professora, eu preferia que a senhora trabalhasse um pouquinho mais isso, que esse aqui eu não entendi. A senhora pode me explicar de novo? É pra isso que serve o aplicativo, tá bom? Aqui, ó, nós... Opa, e a professora passando. Passei demais. Só pra falar pra vocês. O final do nosso dia é extremamente exaustivo. Os professores estão trabalhando em torno de pelo menos um horário a mais do que trabalham normalmente. Então, quem tem apenas uma sala, está trabalhando em horários normalmente pra duas salas. Quem tem duas salas, tá deixando muitas vezes a família de lado pra poder atender dúvidas e respostas até durante a noite. Valorize seu professor. Alunos, valorizem os seus pais, porque eles não têm obrigação de saber tudo o que se passa na apostila. Perguntem, questionem, não os pais apenas, questionem os professores, perguntem pra eles. Por quê? Vocês sobrecarregam os pais de vocês que já estão com muitos problemas. Às vezes tem mais de um filho pra cuidar da lição. Então, o que eu peço a vocês? Por favor, valorizem os pais de vocês. Pais, eu sei que é difícil, mas tenham paciência. É um período completamente diferente do que nós estamos acostumados. Então, por favor, trabalhem. Vocês têm os trabalhos de vocês, vocês têm que chegar em casa e ajudar os filhos de vocês. Ajudar. Não é fazer as coisas por eles. Eles entram em pânico, entram em desespero e deixam vocês desesperados muitas vezes. Respira e fala pro seu filho. Você, por favor, pergunte pra sua professora. Se ele não entender a explicação da professora, aí você, pai, você pode ir e falar. Professor, ele não entendeu ainda a explicação. Seja aberto. Nós somos um canal aberto. Nós estamos abertos pra isso. Tentando melhorar sempre. Somos humanos. Erramos também. Mas nós temos família também. Então, muitas vezes, nós deixamos a nossa família pra atender todas as necessidades que nós temos com vocês. Por quê? Não é por dinheiro. É por amor a vocês. Amor aos nossos alunos. Amor à educação. Eu gostaria muito de agradecer aos pais que hoje vão ouvir essa minha fala. e vão falar, nossa, eu vou tentar de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. A gente não abandona um aluno. Então, eu tenho certeza que vocês também não vão nos abandonar. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Até a nossa próxima aula.